I need you now, I need you now, I need you now, I need you now. Eeeh! Pra dar outra música! Outra música! It's so wonderful, baby! It's so wonderful! How is it? How is it? It's so positive. Hey! It's so great! E agora, outra! Outra música! 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 Tchau! Tchau. 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 Olhos tão bonitos. Vai cair na cabeça. Ombro. Ombro. Ombro e ombro e ombro. Agora não faz nem cabeça nem ombro. Ombro e ombro e 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 ombro e ombro. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Agora eu não faço nem cabeça, nem o ônibus e nem joelho. Agora senta ali e canta outro. Agora eu vou fazer uma poesia. Diga uma poesia. Ela sou pequenininha da perna grossa. Não, ela sou pequenininha da perna grossa. Ela tomou de coisa mais linda. Da perna grossa. Diz-me curto, papai não gosta. Eu vou fazer um like isso. Agora eu posso fazer um likeça?